O deputado federal, Júlio Lopes, participa da convenção do PP, que vai homologar Vladimir Garotinho, candidato a prefeito. O senhor é uma liderança estadual e a sua expectativa para a Câmara? Olha, Fabiano, a expectativa é a melhor possível. Vladimir faz uma administração, ganha um exemplo para o Brasil. Nós estamos aqui com o povo de Campos, apoiando ele maciçamente. Ele vem para uma eleição segura e forte. E como é que está vendo a política regional para as eleições de 2024, vão mobilizar todas as lideranças do Estado? Como é que o senhor está vendo o Estado vir a essa eleição? Eu vejo que o Progressistas vai crescer. Nós aqui temos uma direção partidária forte. O Vladimir está nos ajudando, inclusive em várias cidades aqui da região. De forma que o PP cresce no Rio de Janeiro com muita força. E aqui, ao redor de Campos e em Campos, com mais força a isso. Eu queria a sua visão para a política nacional da Câmara Federal. Como é que vê essa polarização esquerda-direita? Isso vai para as eleições? Vai chegar até as eleições municipais? A tônica é essa luta. Mas eu acredito que personalidades como a do Vladimir, por exemplo, estão acima disso. E fazem uma gestão superior a essa polarização. Na realidade, o Brasil tem que optar pela boa gestão, pelo bom caminho e pelo progresso. E eu acredito que isso não está nem numa ponta nem na outra. Está exatamente na competência, na dedicação, no trabalho com firmeza que o Vladimir tem feito. E aí E aí E aí E aí